Olá, minhas ovelhinhas, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui no sexto jejum de Daniel. Para que o jejum de Daniel? O jejum de Daniel é para você jogar no chão, no chão, colocar debaixo dos seus pés esse problema de anos. Pronto, o jejum de Daniel é você dar um nocaute no Satanás. O jejum de Daniel é você estragar o velório do Satanás. Para estragar o velório. É para você ir na raiz do problema. Quando a gente fala, bora jejuar, não é uma... Não, é para você que tem uma causa que você sabe que não é qualquer demônio. São setas que precisam ser quebradas. São amarras que já vêm anos na sua vida e você não aceita virar o ano com a mesma vida. Vamos parar com isso. Eu não aceito isso na vida das minhas ovelhinhas. Entra ano, sai ano. 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 E melhora. E tudo que melhora depois piora. Deus não melhora a vida de ninguém. Deus muda. Deus transforma. Deus transformou a água em vinho. Aleluia. Deus não faz nada igual. Deus, Ele faz melhor. Há quem diga, eu quero que a minha vida volte a ser o que era. Quem disse que Deus vai fazer a tua vida ser o que era, Ele vai fazer melhor. Há quem diga, eu quero que a minha empresa, os meus negócios, minhas vendas voltem a ser o que era um dia. Olha, ela já pode ter estado no auge. Deus, Ele nunca vai fazer igual, Ele vai fazer melhor, porque sempre a glória da segunda casa sempre vai ser maior do que a primeira. Você recebe, você toma posse, minha ovelha, aqui diretamente do monte. Eu estou declarando isso na tua vida. Eu estou declarando aqui uma bênção especial na tua vida. E quem viver, verá a glória de Deus. Chegou um tempo de virada, chegou um tempo de mudança, chegou um tempo de transformação, chegou um tempo de reviravolta na sua vida. Ou vai ou racho, arrebenta a boca da caixa. Ou vai ou vai, não tem ou vai ou não vai. Não, ou vai ou vai. Ou vai ou vai, porque quando Deus está na frente, quando Deus assume o controle da situação, aquilo que para você é o fim, para Deus é o início de uma nova etapa. Quando Deus assume o controle, aquilo que era para dar errado, acaba dando certo. Aleluia. Então dê lugar a Deus. Quando que você dá lugar a Deus? Quando você decide seguir em frente. Quando você decide não desistir. Quando você decide obedecer. Obedecer a Deus. Estou aqui no propósito. Estou aqui no propósito para abençoar a sua vida nesse jejum de Daniel, 21 dias. Mas eu falei para Deus, Deus, eu vou fazer um sacrifício pelas minhas ovelhinhas, que também são dizimistas, fiéis nessa obra, nesse ministério. Você que diz assim, bispo, eu quero experimentar, eu quero ver essas janelas abertas na minha vida. Se torne um dizimista dessa obra. Se torne um dizimista. Ah, bispo, eu estou esperando melhorar para ser fiel. Está errado. Você tem que ser fiel para melhorar. Você tem que dar o primeiro passo. Igual Pedro. A Bíblia vem dizer que tinha uma grande tempestade varrendo o barco e a situação estava difícil. E Pedro, aleluia, muito forte, viu? Jesus estava pregando para uma multidão. Aí terminou a pregação. Jesus falou assim, eu vou lá para o outro lado. Vocês podem ir na frente. Como é que Jesus falou, pode ir na frente se só tinha um barco? Aquilo foi proposital. Os discípulos foram na quarta vigília. Sabe o que é a quarta vigília? Antigamente, as horas eram medidas por vigílias. Eu vou ensinar isso para você. A quarta vigília era três horas da madrugada, em três e seis da manhã, o crepúsculo. A Bíblia vem dizer que Jesus vinha caminhando sobre as águas. Jesus vinha caminhando sobre as águas. E Pedro do barco falou assim, todos acharam que era uma fantasma. E Jesus falou assim, ei, bicho, calma. Quieta-te, sou eu, sou eu, sou eu. Aí Pedro, olha a ousadia de Pedro. Se és tu, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Mande que eu vá ter contigo sobre as águas. Sabe o que Pedro fez? Jesus falou assim, vem. Jesus está falando para você assim, você quer ver que a minha palavra é verdadeira? E tem homem de Deus que querendo te abençoar? Se torne dizimista. Seja fiel. Deus está falando para você assim, vem, desce desse barco. Desce desse barco. E Pedro colocou o primeiro pé na água. Quando Pedro colocou o pé, Deus colocou a mão para ele pisar em cima. Deus está falando assim, dá o primeiro passo que eu coloco a mão. E quando Pedro chegou até perto de Jesus, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, Pedro estava andando sobre as águas. Quando Pedro começou a reparar na força do vento que batia na sua perna, aquela ovelhinha que está indo muito bem. Ela começa a olhar para os problemas que começam a aparecer. Esse problema é para tirar o teu foco, é para você não chegar até a tua vitória. Esse problema é para paralisar você, porque o capeta, o satanás, sabe que se você continuar, você vai chegar lá. E Pedro afundou. Por um momento, Pedro afundou. Pedro começou a submergir. Mas ele estava perto de Jesus. Jesus estendeu a mão, levantou ele e falou assim, Homem de pequena fé, por que duvidar-se? Então você vê que o maior problema do ser humano é que a gente, sem perceber, às vezes a gente duvida. E às vezes não duvidamos com a boca, mas duvidamos com a falta de atitude. Com a falta de decisões, mostra clareza aos olhos de Deus. Que lá no fundo, no fundo, no fundo, tem um risco de dúvida. E Deus quer que vençamos essas dúvidas com decisões, com atitude, fazendo a coisa certa para dar tudo certo. É para obedecer, eu vou obedecer. É para jejuar, eu vou jejuar. É para orar, eu vou orar. É para ser fiel a Deus, é para honrar a Deus, eu vou honrar a Deus. Eu, bispo Vinícius, te adoto nas minhas orações. Eu, bispo Vinícius, te adoto nas minhas orações. Eu, bispo Vinícius, te adoto nas minhas orações. Serei profeta na sua vida. A unção que está na minha vida, eu declaro que desce sobre a sua vida. E agora, vamos abrir o jejum de Daniel. Pai querido e Pai amado, Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós abrimos o sexto, ele sexto adjuno, jejum de Daniel, o Senhor. Nós abrimos esse jejum de Daniel, meu Pai, em favor, meu Pai, dessas ovelhinhas que estão orando com a gente nesse momento. De vários países também, meu Pai, como Flórida, Miami, Portugal, África. Enfim, meu Deus, são N países, meu Deus. Todos os estados do Brasil têm ovelhinhas nos assistindo, meu Deus. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é um Deus unipresente, unipotente, uniciente. O Senhor é um Deus inigualável, incomparável. Um Deus sem igual. O Senhor não é para ser questionado, o Senhor é para querer pronto e acabou, porque o Senhor é Deus. O Senhor nunca perdeu uma batalha. O Senhor, Deus dos exércitos, o jejum de Daniel, o Senhor fechou a boca daqueles leões. Meu Deus, está fechando a boca de pessoas agora. Meu Deus, está entrando na sua batalha. Meu Deus, está removendo toda a obra de feitiçaria, bruxaria, macombaria. Todos os levantes do inimigo contra a sua vida, receba a sua vitória. Receba o seu milagre, receba a sua bênção. Sejam abençoados aí agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo, eu profetizo o novo cenário. Esse ano não vai acabar sem a tua vitória chegar. Meu Deus, nós abrimos o jejum de Daniel, meu Deus. Receba esse jejum. Que esse jejum venha consagrar a nossa vida, venha nos fortalecer. Diante das tentações, diante das provações, diante das dificuldades, das lutas. Porque quando você jejua, você se agiganta diante do problema. O problema fica pequenininho e Deus te agiganta porque você está em consagração. Mas quando você não se consagra, o problema se agiganta. Parece que o problema vai te engolir, vai te devorar. Você fica assustada, acorralada, inibida. Com medo, mas quando você jejua, você se agiganta, você cresce. Deus te honra. Eu profetizo um tempo de honra na sua vida. Seja abençoado. Seja abençoado. Seja abençoado aqui diretamente do monte. Eu profetizo você debaixo de vitória. Em nome dele, Padre, dele, erro e dele Espírito Santo. Diga comigo, Senhor Jesus, abençoa o meu jejum de Daniel. Honra a minha fé. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Você que está entrando hoje aqui, bispo, e agora? Eu não entrei no dia primeiro. Posso entrar hoje com o Senhor? Pode, não. Deve. Comece. Dê o primeiro passo. Ano que vem ou próxima vez que a gente fizer o jejum, você começa do início. Amém? Porque é como se eu estivesse pegando nas suas mãos e dizendo, bora, vamos lutar, vamos para a guerra. Porque chegou um tempo de vitória na sua vida. Amém? Meu velhinha, eu vou te pedir três coisas. Primeiro, escreve aqui nos comentários. Eu viverei um tempo de milagre. Pronto. Teu nome do lado. Eu viverei um tempo de milagre. Escreve aqui agora. Segundo, deixa o teu like. É importante para o impulso do canal. O YouTube entende que o que você está recebendo é bom. Pode ser repassado para outra pessoa. Terceiro, compartilhe para 20 pessoas esse vídeo. Essa oração. Você que está recebendo essa oração. Uma ovelhinha minha compartilhou no Estatutela. Uma ovelhinha minha compartilhou no Facebook. Uma ovelhinha minha colocou no Instagram. Uma ovelhinha minha compartilhou direto do teu contato. Sabe por quê? Porque Deus não erra endereço. Deus usou essa ovelhinha para abençoar você. Então, o que eu te peço? Já se inscreva no canal. Você que está entrando aqui pela primeira vez. Alguém evangelizou você. Alguém levou até você Deus. Através desse vídeo. Desse canal do amor. Desse canal de oração. Eu, Bispo Vinícius, te adoto nas minhas orações. E serei profeta na sua vida. Então, Bispo, te ama. Estou descendo do monte com a tua vitória. E amanhã aqui estarei logo mais uma oração especial pela sua vida sentimental, sua vida amorosa. Vamos na fé. Um forte abraço. Vamos viver o jejum de Daniel. Se prepara para contar o seu testemunho. Se prepara para contar o seu testemunho. Até lá.